Na festa dos seus quinte anos Também vim cantar parabéns pra você No seu rostinho feliz e inocente Quantas promessas de amor já se vê Aqui cantando entre seus convidados Teu sonho acordado sem você saber Quinze anos, o princípio dos sonhos mais lindos Quinze anos, a aurora de uma mulher Até hoje o amor pra você era cedo Mas agora aumenta meu medo Na escolha você me esqueceu Na festa dos seus quinte anos Eu não poderia esquecer e faltar Deixar que apagaram suas mãos aquecidas E marcar a presença eu não ia deixar Aqui cantando entre seus convidados Teu sonho acordado pra você me amar Quinze anos, o princípio dos sonhos mais lindos Quinze anos, a aurora de uma mulher Até hoje o amor pra você era cedo Mas agora aumenta meu medo Na escolha você me esqueceu E aí E aí